Fala, galera aqui no meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui Bom, gente Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o meu canal de vlog, ele já tá aqui faz tempo no canal Vocês já não tão sabendo, então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que entra nesse, certo? É um vídeo rapidão, então vamos embora Ele tá mais ou menos assim, ó Cadê? Aqui, ó Ele tá aqui, ó Calma aí Aqui, ó E eu vou mostrar pra vocês como é que entra nesse canal maravilhoso Né? Porque senão vocês não vão ficar sabendo Eu vou ficar... Beleza? Então vamos lá Primeiro vocês vão aqui no meu canal, certo? Tá, cheguei aqui no meu canal, vou clicar aqui Vou clicar nesse vídeo aqui que eu gravei Vou pausar Vou aqui em comentários E vai tá aqui, ó E vai tá... Aí, calma aí Aí, ó Aí, ó Tá aí, ó Esses dois aí Beleza, né? Vai clicar em algum desses comentários aí Pra que é um desses dois Clicou? Clicou Veio Pronto Aí vai entrar aqui, né? Aí tem os meus vídeos aqui Tem vídeo aqui que eu gravei eu saindo já Pra outros cantos Porque a gente já quer... É beleza A gente sai pra outros cantos Acabei de... Chegar aqui de outra coisa Ó Toda essa playlist aqui, ó Tá aqui o nomar Os anúncios Vlog Barra Beleza? Então vai aí, cara Você vai achar Você vai gostar do canal Beleza? Se você não gostar Tudo bem Eu vou ficar meio brava Beleza? Tá, eu tô brincando Eu vou ficar brava Então, vai fazendo o que eu pedi Então, melhor você fazer Porque se não Vai acontecer isso aqui, ó Fiz desenho errado Você vai tirar um cheiro da cara Um tiro Ficou parecendo um machado É isso, né? Vai fazendo isso Tá aqui o canal Aqui bem direitinho Sem erro Aqui foi o primeiro vídeo do canal E... Tipo assim Aqui é no assunto Vocês vão gostar muito Assistindo esses vídeos Aqui no canal Então vai se inscrever aí no canal Se inscreve aí Porque se não Vai acontecer coisa ruim Com você Faz tempo que eu não gravo Nesse canal Mas porque não tem Oh, calma Eu também tenho esses jogos aqui Mas esses aqui Não tem Olha aqui Tá vendo? Oh, calma aí Isso aqui, mano Foi de um aplicativo Que eu abaixei Ficou com essas merda Aqui Tão vendo? Tá vendo aí Aí fica assim, mano Legal, né? Aceita cartão benefício Não 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 É Legal Que eu tô Caçando, cara Vídeo pra fazer No canal E eu não acho Então é isso Vai se inscrevendo aí No canal E... Fui! Se inscreveu Você vai ganhar Um pão de presunto E é isso Fui!